Entra aqui pra achar o nome dos perfumes importados, francês Entra no Google Não, não, eu quero um lugar assim que já mostre os nomes certinho Porque você vai trazer um perfume pra mim da sua viagem Importado Você tá louca, Luciene? Aonde que eu vou arrumar dinheiro pra trazer um perfume Eu vou te dar 50 reais pra ajudar Eu quero um perfume francês Você só usa Não, não, parei com o Boticário Parei com a Jequiti, Avon, parei Não, eu quero perfume importado agora Eu vou te dar 50 reais pra você trazer um Chanel Camille Ou um Gucci Ou um Jardor Porque agora eu quero andar muito cheirosa com os perfumes francês Eu vi lá na postagem do Robson Ah, falando nisso, o Robson vai pra França, menino Vai viajar, acho que eu vou pedir pra ele trazer um perfume Ele não vai trazer Por que não, Mari? Acha aqui pra mim Você baixa renda, ele não vai trazer Nem vai lembrar que você existe Não, ele não é doido, Mari Como é que igual você, quando você ir pro Paraguai Você me trazia um perfume, nem se fosse uma miniatura Você tá ruim pra mim agora, ó Ó, aqui ó, tô com o cheiro ruim Que os perfumes meus Tudo acabou, Mari Mas o perfume importado pra mim Compre da Boticário ali, da Lúcia Não, eu quero francês É isso mesmo Eu vou já mandar uma mensagem pro Robson Não, não tem que trazer pra você Ele vai ter que trazer pra mim Não, trazendo um perfume grande pra mim Uma miniatura pra você Não tem problema, Rizé Você é louca Você não vai ligar pra ele, não Deixa, Mari Deixa ela mandar um WhatsApp Não, não vai, não Eu quero um perfume francês Pare-se, que pedoxa Tá parecendo um povo que eu conheço aí Tem um perfume, Mari Que eu tava vendo no filme É, e o Robson deve saber Você tá parecendo pobre Pobre que pede Eu quero um perfume importado francês Ou um Jardor Ou um Chanel Ou um Gucci Eu quero Vou pedir pra ele agora Fui Nunca ouvi falar nesse Gucci